Às vezes parece simples, né? Parece básico. Não é básico, pessoal. São coisas simples. É o feijão com arroz bem feito que dá resultado, tá? Então, ter uma agenda, mapear a tua semana, saber o que você tem que fazer é fundamental, tá? Eu desenvolvi uma ferramenta chamada Agenda Boss, tá? Ela trabalha muito essa questão dopaminérgica, né? Que é muito legal. Trabalha muito com recompensas, tá? Não vai dar tempo de explicar tudo aqui pra vocês, né? Mas ela é basicamente o quê? Toda vez que você bate uma meta, você tem uma recompensa, tá? Você tem uma recompensa. Então, vamos lá. Essa Agenda Boss que eu desenhei pra mim, por quê? Porque eu procrastinava muito, né? Então, eu fiquei assim, pô, cara, quando eu trabalhava pra outras pessoas, eu era super dedicado, eu era super esforçado, não faltava no meu trabalho, mesmo quando eu era entregador de jornal. E agora que eu tô estudando pra realizar o sonho da minha vida pra ser alguém na vida, eu não estudo, eu procrastino, né? Então, pô, eu preciso ter um chefe, né? Agenda Boss, Boss no inglês é chefe. Então, eu preciso de um chefe, me cobrando ali, né? Porque eu não... Se eu faltasse o meu trabalho, o que acontece quando você falta um dia de trabalho, pessoal? Perde dinheiro. Entendeu? O teu chefe, ele vai descontar a tua falta no final do mês. E aí, é por isso que você não falta. Entendeu? Você vai todo dia no teu trabalho, porque se você não for, você vai ter um desconto no final do mês. E aí, por que que... Pra estudar a tua procrastina? Porque tu não perde nada. Por isso que os meus alunos do método da treinamento, né? Aí vem a questão do dinheiro. Então, pra você poder entrar no método da treinamento, você tem que investir muito dinheiro, né? Um valor bem alto. Então, esse cara, e os meus alunos são baixa renda, é o cara que não tem dinheiro, tá? Esse é o meu público, que não tem dinheiro. Então, quando ele não tem dinheiro, o cara não tem dinheiro, ele arruga o dinheiro pra entrar no método da treinamento, esse cara, ele entra com sangue no olho, porque tem dinheiro no meio. Por que que o cara odeia o trabalho dele, né? Odeia o serviço, odeia o chefe, e mesmo assim ele vai todo dia trabalhar. No caso que tem dinheiro no meio, ele quer a recompensa no final do mês. Só que a medicina, a recompensa, ela vai demorar. Vai demorar tempo até você virar médico, até você começar a ganhar um salário melhor, né? Começar a ganhar como médico, trabalhar numa unidade básica de saúde, dar um plantão. Vai demorar tempo até chegar lá. Então, tem um trabalho isso, né? Aí vem a questão da disciplina, né? Você inibir os prazeres momentâneos e pensar em prazeres de longo prazo. Tá? Então, assim, agenda. Agenda. Se você não cumpre as tarefas, você tem que ter uma perca. Algo que te dá prazer tem que perder. A série do Netflix, as redes sociais, tem que perder isso quando você não cumpre as tarefas. E quando você cumpre as tarefas, você tem que ganhar isso. Não tem nada de errado você ver um episódio da série que você gosta. O que tem de errado é você procrastinar o dia inteiro e não estudar. Não, assim... Ah, Léo, mas eu estudei. Eu vi a videoaula. Estou falando estudar. Estudar, adquirir conhecimento. Nós estamos desde segunda-feira aí nessas lives de aquecimento que você tem que chegar... Na Masterclass tem que chegar sabendo isso. Tem que chegar sabendo isso. Estudar é adquirir conhecimento. Então, assim, você que quer começar a estudar da forma correta pra você passar em medicina em 60 dias, você precisa ter uma agenda. Você precisa desenhar a tua semana. E quando você não faz o que deve ser feito, você tem que ter uma punição. E quando você faz aquilo que tem que ser feito, você tem que ter uma recompensa. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado.